10 de fevereiro de 1992, a TV Cultura de São Paulo lança o Repórter Eco, o primeiro telejornal da TV brasileira especializado em meio ambiente. O objetivo do projeto pioneiro, antecipar os temas principais que seriam debatidos 4 meses depois, no encontro ambiental mais importante do século XX, a Rio 92, a segunda conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, com sede no Rio de Janeiro. 3 a 14 de junho de 1992, a discussão sobre o futuro da Terra ganha espaço nos noticiários. O Repórter Eco participa da cobertura histórica da Rio 92, que ficou conhecida como Eco 92, durante a Cúpula da Terra, que reuniu representantes de 175 países. Foram assinados documentos importantes, entre eles, duas convenções, a da diversidade biológica ou biodiversidade e a de mudanças climáticas. Setembro de 92, o Repórter Eco sobrevive ao final da Rio 92 e de telejornal é transformado pela equipe em revista semanal de meio ambiente. Ao lado das belas imagens, as reportagens ganham profundidade ao abordar projetos, ações e pesquisas científicas pela conservação dos recursos naturais e melhoria da qualidade de vida. O Repórter Eco viaja pelo Brasil e outros países para produzir programas especiais. Todo viajante que chega a Antártida recebe um guia... Vamos ver se ela responde. Vira Fernando de Noronha. Começaram a chegar os primeiros aventureiros. E a voz masculina mais bonita do país fala dos povos que têm a ecologia no sangue. A conversa é com o compositor Milton Nascimento. Personalidades do mundo das artes marcam presença no eco. Demais, está participando, um abraço bem grande e aí atenção, ecologia no ar, uma visão mais sincera, mais humanista para o mundo. E tirou daqui. Setembro de 2001. Um novo marco no programa. Surge o quadro Biodiversidade, como parte do projeto Biodiversidade Brasil. Um espaço voltado para tudo o que se relaciona à diversidade biológica e cultural do país. Agosto de 2002. Um novo desafio. A equipe do Eco parte para Joanesburgo, na África do Sul, e faz a cobertura da Rio Mais 10, a Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, que deveria implementar os documentos assumidos uma década antes, na Rio 92. Março de 2006, em Curitiba, Paraná. O Eco participa da cobertura de dois grandes encontros. A MOP3, Reunião do Protocolo de Cartagena sobre Biossegurança, e a COP8, a Conferência da ONU sobre Convenção da Biodiversidade. Ao longo do tempo, o repórter Eco conquista vários prêmios. Entre eles, o concurso de reportagem, promovido por duas das principais ONGs ambientalistas. A Fundação S.O.S. Mata Atlântica e a Conservação Internacional. 2009. O repórter Eco retorna à Antártica, 17 anos após a primeira viagem ao continente gelado. A gente acaba de desembarcar na Antártica. Desta vez, para divulgar os estudos dos cientistas brasileiros sobre diversidade biológica e impactos das mudanças climáticas. Em dezembro de 2009, o programa prepara reportagens especiais sobre formas de conter o aquecimento da terra e acompanha as discussões da COP15, a Conferência da ONU em Copenhague, encerrada sem um acordo global. 2010. O repórter Eco completa 18 anos e se prepara para novos desafios na cobertura de projetos, ações e pesquisas pela melhoria da qualidade de vida e para a solução para os problemas que ameaçam o equilíbrio da terra. Legenda Adriana Zanotto